Bem, nesse momento os profissionais da segurança, da vigilância sanitária, estão realizando aqui uma operação, operação que visa exatamente dar cumprimento ao decreto municipal estadual. E eles estão aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, fazendo trabalho de esclarecimento da população, no sentido de fazer cumprir o decreto municipal estadual. Agora a gente acompanha eles fazendo esse trabalho de conversa com os proprietários dos estabelecimentos e destacando a questão da quantidade de pessoas, distanciamento social, uso de máscara, ou seja, fazendo cumprir realmente o decreto. Hoje, nesse sábado e também domingo, profissionais da segurança vão estar fazendo esse trabalho, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, a fim de levar o máximo de conscientização possível durante esse período do carnaval, para que as pessoas respeitem as normas sanitárias e assim possam estar tranquilos e garantirem a saúde nesse período da pandemia.